Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe uma resenha da linha completa da Escalinha Bebê. É a linha de produtos de cuidados e higiene pessoal que eu uso no meu bebê já tem 4 meses. Então eu tenho uma opinião bem formada sobre ela. Se você não me conhece, tá chegando agora. Eu também sou cosmetóloga, então eu entendo bem de cosméticos aí. Vocês precisam conhecer essa linha. Sério, eu me apaixonei à primeira vista. Ela é vegana, ela é hipoalergênica, os ingredientes não vão agredir a pele do seu filho. E o que deixa isso tudo ainda melhor é que ela é acessível. Se você quer mais, sabe que a gente gasta muito com os nossos filhos. E não tem nada melhor do que a gente encontrar coisa boa e barata. Além disso, a gente ainda tem cupom de desconto no site deles. Vou falar sobre tudo isso aqui e vou tirar todas as suas dúvidas. E se você é novo e tá chegando agora, já se inscreve no canal e vem comigo. Essa linha é pra ser usada em bebês de 3 meses a crianças de 5 anos de idade. É muito importante a gente usar produtos específicos pra pele do nosso filho. Principalmente produtos que às vezes se dizem que é próprio pra bebê, mas só tem fragrância ali de bebê. A fórmula, a composição ali, tá cheia de componente que é agressivo. Até pra gente, imagina, pra um bebê. São 5 produtos. Shampoo, condicionador, sabonete da cabeça aos pés, hidratante corporal e perfume. Que cada um com 200ml. Então não é pouquinha coisa, rende bastante. Custa sabe quanto? R$ 47,58 no site da Scala. Pois é. Você já encontra ela aí. Ela foi lançada ano passado, mas você já encontra em alguns lugares do Brasil. De farmácia, supermercados, lojas de cosméticos. Mas no site da Scala, nós temos cupom de desconto. Usando o cupom Alissa10, você vai ter 10% de desconto, tá? Em todo o site. Eu recebi essa linha pra testar em dezembro do ano passado. Veio nessa caixa, até esse passarinho aqui, que é o mascotinho da linha. Esse vídeo aqui eu estou fazendo por conta própria. Não estou ganhando absolutamente nada. Se você usar meu cupom de desconto, eu não vou ganhar nada. Mas eu me apaixonei por esses produtos de uma tal forma, como mãe e como cosmetóloga, que eu acho que você precisa conhecê-lo. Por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui no YouTube, pra que mais pessoas conheçam. Agora eu vou falar dos produtos um a um, pra vocês entenderem melhor. Começando pelo sabonete líquido. Ele é um sabonete da cabeça aos pés. Isso significa que você pode usar ele tanto no corpo, quanto no cabelo do seu bebê. Isso é excelente, principalmente quando você vai viajar, né? Você leva um produto aí, a menos, ao invés de levar sabonete e shampoo. Esse sabonete aqui já faz o serviço desses dois produtos. Todos os produtos da Scala lançados aí nos últimos anos são 100% veganos, tá? Então, além de não fazer testes em animais, todos os componentes aqui também são veganos. A Scala tem essa pegada aí, né? É de cuidado mesmo. O sabonete, por exemplo, ele tem aquele sistema sem lágrimas, né? Que ele não vai agredir o olhinho do seu bebê, caso caia uma gotinha ou outra ali, quando você for enxaguar. Ele não tem sal, não tem sulfatos, não tem parabenos, não tem corantes. É ideal pra bebê mesmo. O cheirinho é de lavanda, mas não é aquela lavanda de limpar banheiro, sabe gente? Porque tem os produtos de lavanda que tem exatamente esse cheiro. É uma fragrância bem suave. Esse produto aqui foi o que eu mais usei. Ele tá assim, quase no fim, porque é o sabonete que eu uso. E quando a gente viajou no Natal e no Ano Novo, eu só levei ele, tá? Porque na época, o cabelinho do meu velho tava bem ralinho, então eu nem tava usando condicionador. Uma coisa muito legal de falar é que aqui na composição, ao invés de ter a fragrância forte de lavanda, ele tem o extrato da lavanda, o extrato da planta. Por isso eu tô falando que eu me apaixonei por ele. Ele tem todo o cuidado com a pele do bebê. Ele faz uma espuminha ali, sim, legal, mas ele não vai ressecar a pele. Já que a gente tá nessa parte do banho, vamos falar do shampoo e do condicionador. Também são de camomila. É uma coisa que eu achei legal, são as cores das embalagens, né? Que servem tanto pra menino quanto pra menina. O sabonete, igual o shampoo, não tem sulfato, não tem sal, não tem corante e também não tem parabeno. O parabeno, gente, alguns estudos, né, alguns estudos, não é comprovado, que assim, pode vir a facilitar o desenvolvimento de células cancerígenas, usadas em cosméticos, principalmente em desodorantes, hidratantes, sabonete. Como eu disse, não é comprovado. Mas tudo que não tem parabeno é bom a gente dar uma preferência, né? Porque se alguém um dia falou que isso pode acontecer, então é melhor a gente ouvir. Ele não é só testado dermatologicamente, ele é testado oftalmologicamente também. Isso faz em que a visão do bebê está sendo apurada, mais desenvolvida. Muito importante a gente não usar nada que vá arder os olhinhos. Esse shampoo, gente, tanto o shampoo quanto o sabonete, eles rendem bastante. Porque eles têm uma viscosidade boa, então ele espalha com facilidade, um pouquinho que você usa já rende tudo. O condicionador é o que eu menos uso, mas mesmo assim eu uso, tá? E não uso só o shampoo, não. Agora que o cabelinho do meu bebê cresceu um pouco mais, eu coloco um pouquinho dele na ponta dos meus dedos e venho aqui massageando, penteando assim com os dedos pra espalhar em todo o cabelinho. O condicionador, ele também é sem lágrimas, livre de parabéns, petrolatos, óleo mineral e corantes. Óleo mineral antigamente era até indicado pra bebê, né? Vocês acreditam? Mas óleo mineral tá longe de ser o componente ideal aí pra ser usado em bebês, tá? Não usem, evitem o máximo que puder. Agora falando do hidratante, gente, como eu amei esse hidratante. Eu já tinha testado outros três e esse aqui foi o meu preferido de todos. Por quê? Ele não fica pegajoso, ele seca com facilidade na pele do bebê. Ela absorve fácil, ele é mais aquoso, ele não é tão oleoso. A maioria das pessoas não sabem, mas as emulsões, né, condicionadores, cremes, elas são ou óleo em água ou água em óleo. Precisa desses dois pra emulsionar. Não é legal ser água em óleo, né, ter uma quantidade de óleo muito grande. O que não é o caso desse aqui e o que é ideal, o que é gentil com a pele do seu bebê. Não fica pegajoso, não fica pregando. Ele é bem aquosinho, sabe? Assim, você espalha, ó, com muita facilidade. Você consegue espalhar tudo e ele rapidamente é absorvido. A fragrância, gente, desse aqui, acho que foi um dos que eu mais gostei. É de lavanda também, mas é um pouquinho diferente do shampoo, sabe? Ó, quando seca, aqui eu tô com a janela fechada, não tem ventilador, circulação de ar, ar-condicionado, nada. E eu tô sentindo minha pele refrescante. Então não é porque tem vento batendo aqui onde eu passei o creme. Já absorveu, tá? Já tá tudo sequinho. E eu tô sentindo essa refrescância. Então esse hidratante aqui é nota mil, né, nem nota 10. O perfuminho, a minha embalagem aqui, ó, gente, já tá até gasta. Vou até pegar a outra embalagem nova, porque sim, gente, eu já tenho estoque, tá? Esse aqui tudo tá novinho, lacrado, guardado aqui no armário do meu bebê. É uma colônia que não tem água e nem parabéns. Eu falei perfuminho, gente, mas é diferente, tá? Nós temos vários subtipos aí. Nós temos água de colônia, colônia, eau de tonier, que é o que a gente conhece como perfume, mas o perfume mesmo é o eau de perfum. Então é uma coisa muito forte, que tem fixadores muito fortes. Esse aqui, ele é uma colônia, o que significa que ele é gentil com a pele, com o olfato do seu bebê, ele é hipoalergênico, mas, em contrapartida, não é uma fragrância que vai durar, assim, o dia inteiro. Seu banho ou seu bebê de manhã passou, vai ficar até a noite com aquele cheirinho. Não é bem assim, tá? Por causa dos fixadores, como eu disse. Mas isso não é só da escalinha, tá? Isso é, ou pelo menos deveria ser, em todos os produtos infantis, principalmente de bebês. Até os seis meses de idade, vou até dar uma dica extra aqui, que eu não passava perfume na pele do meu bebê. Eu só passava na roupinha e nem aqui, ó, próximo do narizinho dele. Eu passava mais do umbiguinho aqui pra baixo, se quer pro bebê ficar cheiroso, mas pra não agredir a pele dele. Agora, que ele já tem nove meses, já vai fazer dez, eu de vez em quando passo um pouquinho na pele. Quando eu tenho que puxar a orelha, eu puxo. Se você é inscrito aqui no meu canal, você já sabe que tem alguns produtos que eu mais falo mal, assim, do que bem. Mas quando tem que elogiar, eu também não sou carrasca. Eu elogio, eu dou os devidos méritos. Essa linha é sensacional, gente, sério. Então não calha nessa aí de que o mais caro é o melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham esclarecido algumas dúvidas. E se mesmo assim tiver ficado, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Um beijo e até a próxima.